Olá, como vai você, seguidor? Tudo bem? Vamos lá, vamos para mais uma palavra nova e a palavra nova de agora é o outonisso. O que é outonisso? Outonisso é relativo à meia-idade. É uma palavra derivada de outono, mas é usada figurativamente como o período da vida que segue a maturidade já no caminho da velhice. Isso é o outonisso. Tá certo? Esse adjetivo, na sua forma não figurativa, se refere ao outono mesmo, outonal que nasce no outono. Mas o figurado é a meia-idade que está no outono da vida. Bom, se você gostou desse vídeo, de descobrir essa palavra nova, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a crescer, compartilha com seus amigos e você também pode deixar um comentário aí embaixo. Um forte abraço!